Olá, tudo bem? Sabia que existe um mercado com alta demanda de serviço, lucrativo, livre de crises e com poucos profissionais realmente capacitados para atender essa demanda? Pois existe e está mais próximo do que você imagina. Estou falando do mercado de refrigeração residencial, que são os reparos, reposição de peças e gás refrigerantes em geladeira, freezer, gelágua e demais aparelhos domésticos do segmento. Se você quer saber como ingressar nesse mercado, abrir seu próprio negócio e conquistar sua independência financeira, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como isso é possível. Meu nome é Márcio Lira, faço parte da Tecmática, uma empresa que há 13 anos vem transformando vidas através de nossos treinamentos. Esta oportunidade é exatamente para você que já trabalha com refrigeração residencial, mas ainda não tem o seu certificado, para você que já é eletricista, marido de aluguel ou trabalha com consertos em gerais, para você que está procurando aprender uma nova profissão e abrir seu próprio negócio. Para você que já é do ramo da refrigeração residencial, mas ainda não tem a sua certificação, esta é uma excelente oportunidade para você estar aí adquirindo o seu certificado. O que vai fazer com que o seu concorrente passe a te respeitar e o seu cliente a te valorizar mais por ver em você um profissional que está se atualizando e se qualificando para melhor atendê-lo. E para você que já é eletricista, marido de aluguel ou trabalha com consertos em gerais, esta é uma excelente oportunidade para você estar agregando mais opções de serviços para seus clientes. E para você que quer aprender uma nova profissão, está buscando uma colocação no mercado de trabalho e tem o sonho de abrir seu próprio negócio, esta é a oportunidade para você estar investindo no seu futuro e deixar de uma vez por todas e trabalhar para os outros e ser seu próprio patrão, fazendo seus próprios horários e conquistando a sua independência financeira. Para você compreender melhor o potencial do mercado de refrigeração residencial, é só você imaginar quantas residências, clínicas, escritórios, pontos comerciais tem em sua cidade. Cada casa tem no mínimo uma geladeira, cada escritório, loja, clínica tem um gelágua e cada ponto comercial tem um freezer. Esses equipamentos, mais cedo ou mais tarde, eles vão precisar de consertos, reposição de componentes, reposição de gás refrigerantes e assim sucessivamente. Então, como refrigerista aí na sua cidade, o seu vizinho, a clínica próxima à sua casa, o comércio do seu bairro serão automaticamente potenciais clientes. E para participar do nosso treinamento é muito simples, basta clicar no botão aqui abaixo do vídeo em quero me inscrever agora e confirmar sua inscrição em nosso treinamento. Você pode estar efetuando a sua inscrição através do Pix, cartão de crédito, transferência bancária, boleto bancário e demais formas de pagamento que você vai encontrar no ato de fazer a sua inscrição. Após a confirmação do pagamento, os dados de acesso serão enviados para o seu e-mail. O nosso curso é online, onde você vai poder estar fazendo do conforto da sua casa, nos seus horários livres, através da nossa plataforma e ainda disponibilizamos um aplicativo exclusivo para você estar fazendo nossas aulas, que te permite estar vendo as aulas mesmo quando você estiver offline. Como nosso aluno, você vai ter suporte via WhatsApp, direto com o professor e ainda vai participar do grupo de suporte aos alunos, aonde professor e alunos estão sempre debatendo e compartilhando conhecimento. No final do curso, você vai estar apto a trabalhar com geladeira, frizz e gelágua e demais aparelhos domésticos do segmento, podendo estar fazendo serviços como diagnóstico, conserto, recarga de gás, reposição de componentes e demais serviços do setor. Após 100% das aulas concluídas, você receberá o seu certificado, que é válido em todo o território nacional. Estamos com um desconto especial de lançamento, onde se você fizer a sua inscrição hoje, o valor que era de R$374, está apenas por R$187. Então, não perca mais tempo, clique agora mesmo em Quero Me Escrever Agora e te vejo do outro lado na primeira aula do nosso curso.